E aí rapaziada, aqui ó, DK160, estamos aí no vídeozão aí, eu tô refazendo o vídeo porque eu perdi o vídeo aqui, não sei o que aconteceu, não achei o vídeo mais, é sobre a regulagem dos retrovisores da DK160, tem um inscrito meu aí que tá me questionando como que faz a regulagem no retrovisor, bom, é, no kit de ferramentas que tem aqui debaixo do banco, eu não vou fazer o que eu já fiz na minha, eu vou mostrar como que faz aqui e deixar o posicionamento dos retrovisores, tá, aqui você vai tá tirando essa borrachinha aqui, essa tampa aqui ó, e aqui você vai ter uma contraporca, correto ó, você vai soltar essa contraporca aqui ó, vai soltar essa contraporca e vai ajustar as hastes de uma forma que o alinhamento aqui, aqui ó, do retrovisor, que tem essa haste aqui ó, que é reta, que ela faz essa curva, essa haste reta, ela tem que tá alinhada aqui, mais ou menos com a manopla, com o guidão aqui ó, tá vendo ó, aqui ó, mais ou menos, de uma forma onde que você enxerga, ó lá ó, desta forma ó, tá vendo ó, ela vai ficar bem mais pra frente ó, tá vendo os retrovisores, E aí você ajustando os retrovisores, ela dá a impressão que ela tá bem mais pra frente, tá vendo? Você ajustou isso aqui, aí o que que você faz? Você vai fazer somente o ajuste do retrovisor, tá vendo? Ele vai ficar certinho aqui ó, tá vendo? Ah, mas também o meu retrovisor tá muito mole, no caramba as quatro, ele tá, ele tá, quando bate o vento ele, ele, ele dobra pra trás, tá gente, tem, tem um detalhe aqui, todos os retrovisores, por mais básico que seja, ele tem aqui ó, um parafuso ó, ó, um parafusinho aqui, com chave Phillips, vem aqui e aperta esse parafuso, ele endurece ó, Olha como ele tá, olha como o retrovisor tá duro ó, ó, olha como ele tá mais duro, tá vendo? Ele tá mais duro aqui ó, ó, então ele tá bem mais duro, tá? Então ele não vai ficar saindo pra trás nem pra frente, tá? Então você ajustando desta forma, você tem uma situação que o retrovisor te dá um ângulo maior, ele te dá um ângulo maior de visibilidade, Esse retrovisor, retrovisor original da moto ó, eu vou colocar a minha visão como se eu estivesse vendo aqui ó, colocar meu celular na posição da minha cabeça ó, ó, olha só a visibilidade que dá lá pra trás ó, como se, tô colocando na visão do meu olho ó, na visão do meu olho ó, tô bem próximo ao meu rosto e olhando pra trás, Olha só a visibilidade que dá lá atrás ó, vou tirar meu braço aqui ó, colocando meu braço aqui ó, olha a visibilidade, esse retrovisor por mais que seja é original, ele tem uma qualidade muito boa, olha só a visão que ele te dá lá atrás, galera, é simples, é muito simples de tá fazendo esses ajustes, tá? Tem gente que não conhece porque tá entrando no mundo das duas rodas agora, tá? Esse aqui é um vídeo especialmente pra pessoas que tão começando no mundo das duas rodas, que tá começando a prender, mexer e ajustar, não quer pagar mecânico, tá? Não adianta vinha os espertão aí, os caras que já manja muito, fala, pô, mas eu já sei gente, tá aqui como eu acabei de falar, daqui é vídeo pra quem não conhece, tá? Pra quem não manja de moto, tá? Olha só a posição desses retrovisores, beleza galera? Olha só isso aqui ó, a visibilidade na posição da cabeça que eu tô colocando aqui ó Ó, o ângulo de visão deles é muito bom ó Ó Tá? Então, você vai ficar com essa visão aqui, que eu acabei de colocar aí, tá gente? É um videozinho bem rápido, bem explicativo, tá? Você só sobe essa borracha aqui, novamente, só sobe essa borracha, solta essa contraporca aqui Não precisa soltar essa base aqui não, só solta essa contraporca aqui, que ele vai se ajustar Aí você vai empurrar pra frente e pra trás Na hora que você pegar, vê que essa hastezinha aqui, tá no alinhamento aqui do guidão Você pega, você pode apertar aqui a contraporca, certo? Aí ele vai travar ó Vai travar, e aí você vem aqui e E coloca, cobre novamente o negócio aqui pra não enferrujar, tá vendo? Tá feito ó Aí vem a chave no baixo do banco, tá? É a chave no número 14mm Chave de boca 14mm Vem no kit de ferramentas, tá certo? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês bem rápido Porque eu já tinha feito esse vídeo e acabei perdendo Tá? Aí mostrando a disposição do retrovisor Tá? Dos dois lados Ok? Beleza! Valeu, fui, um abraço E fique com Deus e que Deus abençoe a vocês e conquistarem a sua moto Valeu, fui!